Bom dia, boa tarde ou boa noite, canal da Penha Dias, eu tô aqui e daqui a pouco eu vou lá filmar a Dom Alasinha com o seu Miguel, eles estão plantando um açafrão e aqui tá o colorau deles, ó, onde que o pai deixa aqui secando, ele colhe lá e deixa secando, ó, perguntaram lá no outro vídeo como que a gente sabe que tá bom pra colher, então ó, quando o grãozinho ele tá bem granadinho, você vê que a embalaginha dele tá bem vermelhinha e lá dentro os grãozinhos estão bem formados, então você já pode tirar da árvore, né, e pôr pra secar, e aí ele termina de secar aqui, ó, ele já tá maduro, tá bom? Então até daqui a pouco eu vou lá filmar o seu Miguel e a Dom Alasinha fazendo, plantando o açafrão, um brotinho, vocês estão plantando esse aqui, ó, o pezinho de café do seu Miguel, tá lindo ele, ó, vai dar trabalho pra apanhar ele, né, pai? Esse aqui é orgânico. Nasceu sozinho? Nasceu sozinho mesmo. Passarinho que plantou. Os passarinhos estão cantando, alegres. Aí a panaceia, mangueira, pézinho de limão, abacateiro, coquinho, coqueirinho. Ali as bananas ali. Ali já tem um pedaço aqui da tia Lígia. Aqui o tia Zetinho toma conta. Ah, o Floquinho está fazendo arte aí? O dedo vai ter que cair, né? Ah, Floquinho, ele gosta de subir barranco, não sei porquê. É, ele tem os barrancos lá. Ah, esportista. Tem uma goiabeira branca aqui, ó. O Dona Zinho está ali plantando o açafrão. O açafrão a gente não põe nada, é só o açafrão. Não é igual o colorau que tem que pôr a farinha para extrair o corante, né? Não, ele é normal. Não, ele é puro, só ele. É, o Florão, ela dá tinta boa, foi na roupa branca. Ai, ai, o quê? Se quiser, é ai, ai. Gente velha, ai, ai. Olha que jeito meu pai. Olha que jeito meu pai. Olha que jeito meu pai. É. Falei para plantar a couve aqui, meu pai. Falei para plantar a couve? Sim. Ih, mas desistiu? Desistiu para plantar um pouco de açafrão. Pensei que uma pouca muda açafrão. Vai ver, tem bastante. Aqui também vende, vende. Vende. E esse é natural, vende até melhor, preço melhor, né? Preço bom. Vai na rota, vende melhor. Uhum. Esse não põe farinha, não é? Então, é isso que eu estou falando para a mãe. Esse é natural. E não põe farinha. Igual o da... Vamos pegar lá de novo e vinte a ver a quadra, né? Hum. Vinte a ver a quadra, claro que não vende. Aqui, mãe, ó. Esse aqui tem que plantar. É isso? Aí. Então, tá aí, ó. Então, lazinha. Seu Miguel trabalhando. Daqui a pouco tem café? Tem café no bule, hein? Tem café no bule hoje? Tem café no bule. Já torrou bastante café essa semana? Ah, vem. O povo está tudo esperando já o cafézinho de seu Miguel. Aqui não tem lá. E aqui? Aqui é onde sentar, né? Aqui, ó. Miguel, aqui você tem a quadra. Aí, pode. O patrão dando ordem para o empregado, ó. Viu? Não vai fazer muita coisa, não. Não dá muito, não. Mas lá tem mais, ó. Ah, buscar mais, não, hein? Que coisa vai ficar mais. Eu tenho que pôr minha roupa barata. Mas aqui já dá. Um quadrão já, ó. Aí, ó. Um quadrão? Aí vai falhar. Será que falha alguns? Ah, não falha. Não falha? Sai tudo? Já estão brotando já. Já estão brotando? Ó, Miguel, tem formiga, Miguel. Formiga aqui, ó. Olha a formiga, ó. Deixa eu põe aqui, ó. Formiga ruiva. Ai, eu não vou colocar bola, não. Ai, ai. Tem medo, né, mãe? Tem medo, né, mãe? É uma formiga. Dói, né? Manda, morde aqui. Morde aqui, morde aqui. Olha, meu Deus, que canhão. Isso aí, hein? É de bosta. É de bosta. É de bosta. Ah, porque que lava pé, tem? Por quê, pai? Porque tem chão com campaninha. Não quero usar a boca, a boca. Passa na mão. Ah, a formiga lava pé. Que chão, porque fica passando a mão. Mas essa é a formiga danada, né? Ali, ó. Vamos ver se dá pra pegar, pra ver. Acho que não dá. A formiga danada, machuca a gente. Tá aí, o seu amigualzinho que eu dou uma lazinha. Plantando açafrão. Tá trabalhando pra disfarçar? Tá trabalhando pra disfarçar? Tá enganando, como diz? Eu tô pra enganar. Hoje o vô miguel não tá muito bom, tá? O vô miguel não tá bom hoje, vô miguel? Tá com peguicinho. Tá com peguicinho? Essa peguicinha parece que pega o senhor direto? É, sai direto. Sai da coisinha. Ai, senhor. Sai da coisinha. Então, tá aí, ó. Dá um lazinho, seu miguel. O miguel, se for capinar, tem que ver, senão ele vem cá e vai cortar ela. Ah, tem que... Então, depois tem que vir vigiar, seu miguel. É. Olha que fovinho. Mas ele que plantou, ele sabe onde que plantou, ué. Então, tá aí, ó, o açafrão, seu miguel, ele faz a covinha aqui que a gente fala, né? Depois dá uma batidinha na terra e a mãe vem com a sementinha, né? Quase, quase raizinha. E você dá licença? Eu tenho que dar licença? Ô, senhor. Calma, miguel, tem que ser suficiado. Agora tem um pouquinho. Calma. Tá com preguiça. Vai só tapando três. Não vai deixar, não. Nossa, desde que tem um quadro bom já, ó. Tá tapando uns três, caracola. Aqui não tem nada. Não tá vendo se é três. Ai, senhor. Tem que ocupar a terra aqui. Ah, ocupar a terra? Tem que ser feio de pedra. Ah, hum. Tem imagem, ó. Passou um só e vai vendar no nosso. Não, pai disse que vai nascer tudo, mãe. Aí, tem pedra? Essa cova aqui não dá, né? Então, tô falando pra vocês, como tá sendo da pedra? Chama cova, o buraquinho chama cova. O buraquinho chama cova. Tá bom, a terra. É. Bom, tá aí, gente. Última sementinha, dá uma lazinha. Eu tenho mais uma. Deu no covinho. Olha lá. Vai ficar aqui nascendo. Esse aqui tem bastante cholo, né? Ah, cholo. Esse daí não vai nascer. Uhum. Tem que tampar também pra não secar. Tem que tampar no enchuvo e melar também, ó. Esse aqui é bem riginho pra morrer. Não morre pra passar o outro. Não, é. Aí, ó. Ele brota. Olha aí, ó. Ele brota. É, isso aí. Um coisinho que fica assim, já dá um pezinho. Já. Aí. Aí, graças a Deus. Dá que Deus abençoe. Deus abençoe que nasce tudo. É, que nasce tudo. Deu que quer não cortar. Ih, pai, olha lá. Formigão não cortar. Então, tchau, mãe. Tchau, pai. Tchau, pai. Tchau. Com Deus. Com Deus aí. Olha lá. Seu Miguelzinho tá lindo. Olha lá. Lázinha aí. Então, tchau, tchau a todo mundo. Obrigadão a todo mundo que tá curtindo o canal aí. E fica com essa bela imagem aqui de bom sucesso, ó. Tchau, tchau. Tchau. Ai, ah. Que coqueiro lindo, ó. Pezinho de ramique. O pai quer que eu filme aqui primeiro. Então, tchau. Beijão a todo mundo. Obrigadão a todo mundo que tá curtindo e compartilhando aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.